Tecnologia e design para registrar os melhores momentos com a Samsung ES80. São 12.2 megapixels que garantem as mais incríveis fotos com os mais sofisticados recursos. Além de vídeos com a lente grande-angular de 27mm e zoom ótico de 5x. Tem tela LCD de 2.36 polegadas e está disponível em 4 cores maravilhosas. Câmera digital Samsung ES80. Capture memórias todos os dias.